Uau! Um sapo e um saci Um válido sem fim Atrás de uma lagarta Lavra de memória Que rouba nossa história Ei! Volta aqui! E mora no confim Dentro do abapor O incrível lindo surreal Tão mágico Ei! Vai ficar aí sim? Marcilinha não tem medo Lhe sobra coragem lógico Chegamos! Aqui, meu! Lá! Amigo lá de todos Voa sem ter asa Quer voltar pra casa Voltará a sorrir Só até meia-noite Tarsileca Garoteca Tarsilusa Vai Tarsila Leva na mochila Coragem sem fim Eu tenho pares novos Tarsileca Tarsileca Leva na mochila Leva na mochila Coragem sem fim 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 Coragem sem fim